Morre no rio o humorista Mauro Gonçalves, o Zacarias dos Trapalhões. Quando falamos do Zacarias, a primeira lembrança é a icônica risada. Durante anos, Mauro Gonçalves, o Zacarias, fez a família brasileira rir. Mas os últimos dias de vida de Mauro são até hoje cercados de muita dor e mistério. Inclusive, segundo suas irmãs, ele já sabia que seu fim estava próximo. Eu sabia, eu já estou pertinho. Apesar do sucesso conquistado participando por 16 anos de Os Trapalhões, a carreira de Mauro começou bem antes disso. Desde criança, ele já dizia que queria ser artista. E para isso, usava roupas de seus pais para se caracterizar, sem se importar se seus pais iam brigar ou não. Mauro nasceu em 18 de janeiro de 1934, em Sete Lagoas, Minas Gerais. E lá mesmo, pôde começar sua carreira artística participando de algumas peças teatrais de drama. Aos 23 anos, ele seguiu seu coração e partiu para a capital, Belo Horizonte, para estudar arquitetura. Mas o destino tinha outros planos. Em um inesperado e corajoso movimento, ele trocou plantas e projetos por piadas e dramas nas ondas da rádio Inconfidência. No auge de sua juventude, ele se desdobrava, não apenas como talentoso artista do rádio, mas também como um bancário durante as manhãs. Até que o convite que mudaria sua vida chegou. Uma chamada do lendário humorista Manuel de Nóbrega, o criador do icônico programa Praça da Alegria. Com essa oportunidade em mãos, Mauro Gonçalves fez as malas e partiu para o Rio de Janeiro em 1963, onde sua jornada na comédia ganharia asas. Uma reviravolta surpreendente que o levou do desenho de edifícios para o desenho de sorrisos. No Rio de Janeiro, o talento cômico de Mauro Gonçalves brilhou em diversas emissoras, da TV Excélsior à TV Record. No entanto, foi na TV Tupi que ele deu vida pela primeira vez a um personagem peculiar chamado Zacarias. Esse personagem, que mais tarde se tornaria um dos protagonistas dos famosos Trapalhões, estava destinado a causar risadas e confusões. Ele entrou fazendo o Zacarias, ele entrou no ensaio, eu já mijei de dar risada. Eu falei para o Renato, cara, tu acertou na moça. O criador dos Trapalhões, Renato Aragão, já com uma história desde 1966 na TV Excélsior, percebeu o potencial de Zacarias. Ao longo dos anos, o grupo havia passado por mudanças como entrada e saída de membros. No entanto, a formação icônica do quarteto se solidificou com a adição de Mauro Gonçalves em 1974. A partir desse momento, Mauro assumiu o papel de Zacarias e se juntou a Didi, Dedé e Mussum para formar o grupo que conquistaria o Brasil. O sucesso do personagem Zacarias foi, em grande parte, resultado do humor acessível à sua capacidade de fazer pessoas de todas as idades rirem. As características agradavam principalmente as crianças. Zacarias tinha um visual excêntrico. Usava uma peruca com cabelos bagunçados e visivelmente artificial. Suas roupas desajeitadas que contribuíam para a imagem de desastrado e tão caricatura. Outra característica do Trapalhão Zacarias era seu humor físico. Ele fazia caretas, gestos exagerados e movimentos desajeitados. Também tinha um sotaque arrastado. Jeito único de pronunciar as palavras faziam seu personagem ser marcante e o favorito de muitos. Eu não consigo nem mais dormir, eu não tenho nem sono, eu só vivo no meu pensamento, eu não consigo tirar do meu pensamento. Ô, Jandira, por que você foi fazer de comigo, Jandira? Mauro conseguiu fazer Zacarias ser engraçado, ter um visual marcante, se comunicar com todos os públicos. Enfim, insubstituível. Mas nem tudo eram flores por trás das câmeras. Os embates foram se intensificando. Em agosto de 1983, o Quarteto dos Trapalhões se desfez pela primeira vez. E a pausa nas gravações foi tão grande que o público tomou conhecimento que havia algo errado com o quarteto. O desentendimento foi tamanho, que durante seis meses não houve gravações de novos episódios e a Globo se viu obrigada a reprisar episódios antigos. Desde então, muito começou a se especular sobre o relacionamento do quarteto e hoje é possível ter mais informações sobre os bastidores. Por exemplo, uma reportagem de Capa da Veja, intitulada O Grande Palhaço, Por que Renato Aragão Faz Rir, revelou a condição de estrela maior de Renato. Provocando um enorme desconforto nos outros membros que não foram tão valorizados assim na matéria. Além disso, ao expor a fortuna que Renato tinha e a dos seus colegas não chegava nem perto, foi um empurrão fatal para o descontentamento aberto e total dos outros participantes do quarteto. É como eu falei com eles, gente, é difícil falar sobre isso, é difícil mesmo. Porque nós nunca passamos por essa experiência de separação, né? Vamos ver como é que fica. Algumas pessoas próximas ao grupo relataram que Renato Aragão tinha um estilo de trabalho que era percebido de forma recorrente como autoritário. Ele tomou para si o papel ativo e, às vezes, único na tomada de decisões e na produção de roteiros, controlando muitos aspectos do programa. Isso inclui a divisão das piadas, que ele costumava ficar com as melhores piadas para si, deixando os outros membros, incluindo Mauro, com menos destaque. As melhores piadas ele pegava para ele? Nós descobrimos. E pegava. Essa divisão não passava despercebida e, com o passar do tempo, o descontentamento foi aumentando e atrapalhando o relacionamento com os colegas. O relacionamento conturbado entre Renato Aragão e os outros membros, incluindo Mauro, ficou tão evidente que, por vezes, as piadas entre os colegas já eram mais ácidas. Esse clima pouco amigável acabou minando a energia que Mauro tinha em participar do grupo e ainda teve que lidar com suas mudanças feitas. Em 1986, por exemplo, aconteceu a diminuição do número de cenas nos quadros que reuniam Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Porém, ao passo que os colegas iam aparecendo menos, Didi aparecia cada vez mais e essa situação se tornava cada vez mais insuportável. Além da relação pouco amistosa com o grupo, outra polêmica que acompanhou a carreira de Mauro Gonçalves foi a respeito de sua sexualidade. Depois de seu divórcio, muitos boatos surgiram sobre Mauro Gonçalves ser bissexual ou homossexual. O Zacarias era bissexual, sem problema nenhum. Não, não era sumido. Não era público isso. Ele, inclusive, levava alguns namorados para filmagens. De forma geral, as informações são muito desencontradas. E sua ex-esposa, a atriz e dubladora Selma Lopes, com quem foi casado por 15 anos, sempre afirmou que nunca percebeu nada na sua vivência com Mauro que a fizesse pensar que ele não era heterossexual. Selma afirma que o casamento deles foi excelente e acredita que o que ele fez após a separação não é da sua conta. Rafael Espaca, escritor e cineasta brasileiro, juntou durante anos entrevistas e mais elementos para fazer um documentário que teria o nome de Trapalhadas Sem Fim. O documentário prometia revelar o que muitas pessoas gostariam de saber sobre os trapalhões, o que acontecia nos bastidores, com cerca de 62 depoimentos. Os destaques da produção seriam a complexidade das relações entre esses humoristas, revelando os ressentimentos, desentendimentos e divergências artísticas, desafiando a imagem de harmonia que o público tinha deles. Porém, depois de anos de tentativa, Espaca desistiu da produção. O diretor afirmou que ofereceu a produção a todas as plataformas de streaming, mas eles não demonstraram interesse em mostrar esse lado do programa humorístico. Em dezembro de 1989, Mauro tomou a decisão de iniciar por conta própria um regime alimentar macrobiótico para emagrecer à base de remédios durante uma de suas férias. Uma jornada que o ator acreditou que ia melhorar a sua saúde, porém, teve um preço alto. O humorista perdeu incríveis 20 quilos, mas isso enfraqueceu seu organismo, afetando até mesmo seus pulmões. Os quilos a menos e as condições de saúde de Mauro ficaram visíveis no último filme em que participou, Uma Escola Atrapalhada, em 1990. No filme, Uma Escola Atrapalhada, o Zacarias aparece muito magro e aquilo causa um choque nas pessoas, porque quase a peruca dele fica balançando na cabeça, de tão magro que ele está. Aí começou a dar margem para uma série de especulações. Falar, o Zacarias está com HIV. O que foi dito foi que ele é um cara muito vaidoso, pegou uma pneumonia e morreu daquilo. Mas as pessoas que eu entrevistei falaram que foi AIDS. Depois das férias, era previsto que o ator voltasse para iniciar as gravações de um novo quadro. Porém, a volta não aconteceu. Mauro, que sempre gostou de estar com sua família, em seu último aniversário, deixou Vilma, uma de suas irmãs, com dúvidas e receosa. O motivo foi que, em dado momento, o ator confidenciou a ela que estava perto de ir. Vilma não entendeu e questionou o que a frase queria dizer, mas Mauro só respondeu que quando o momento chegasse, ela saberia. Com o estado de saúde piorando, Mauro se lançou em uma busca determinada por escapar dos holofotes dos fãs e dos olhos curiosos da imprensa. Na época, algumas revistas de grande circulação chegaram a notificar que nem mesmo seus colegas dos Trapalhões tinham um passe livre para sua casa em Jacarepaguá, pois ele mantinha o acesso rigorosamente restrito. Acabou o filme, ele sumiu. Aí uma pessoa falou para a gente, ele está em casa, mas ele não atende ninguém. Ele só atende aqui o fulano. Quando ele abriu a porta, ele viu a gente. Estava pele e osso. Estava desfigurado. A situação foi piorando, ao ponto de Mauro precisar ser internado por nove longos dias na renomada clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Infelizmente, em 18 de março de 1990, não só Vilma soube, mas todo o Brasil teve a infeliz notícia de que Mauro Fácil Gonçalves partiu precocemente, aos 56 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória em consequência de uma infecção pulmonar. Sua cidade natal, Sete Lagoas, tornou-se o local de seu descanso eterno. Mauro foi sepultado no cemitério Parque Santa Helena, deixando para trás um legado de risos e memórias que perduram na memória de todos que tiveram o privilégio de apreciar seu talento único. Mauro Gonçalves, o talentoso Zacarias, desempenhou um papel único nos trapalhões, contribuindo com momentos inesquecíveis que permanecem vivos até hoje no Brasil. Um ícone da comédia que jamais será esquecido. Se você admira Zacarias, deixe suas homenagens nos comentários. Esse é o terceiro vídeo da nossa minissérie sobre os trapalhões. Você também vai gostar muito de saber tudo sobre Mussum e Dedé Santana com esses outros dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela. É só clicar e assistir. Te vejo lá!